Hoje eu vou fazer a comparação entre Soma Pro Ultimate da Eridion Labs e Tessodrol GH da Profit. Qual é melhor e qual vale mais a pena? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Vamos lá então galera, Tessodrol GH e Soma Pro Ultimate. Lembrando que eu já fiz vídeo sobre os dois, vocês podem analisar aqui no canal. Hoje eu vou fazer a comparação entre os dois para ver qual é melhor e qual vale mais a pena. Lembrando que os dois são pré-hormonais, eles vão ajudar a aumentar hormônios de crescimento de forma natural, vai te dar mais disposição, acelerar a sua recuperação muscular. Então vai ajudar em uma série de fatores para o ganho de massa muscular e até mesmo aumentar a questão de libido, desejo sexual. Vamos começar pelo Tessodrol GH. Ele vem em 60 tablets e você utiliza 2 tablets por dose. A cada porção de 2 tablets terão magnésio, vitamina B6 e zinco, que é a formulação do ZMA, que ajuda na recuperação muscular. Calcio, vitamina D3, vitamina B3, B12. Eu vou deixar aparecendo todas as dosagens para vocês verem aqui, tá? Tem também boro 10mg, que é uma dosagem muito boa, tá? A boro ajuda na recuperação muscular. É bem interessante ter boro em um pré-hormonal. E também vai ter o ácido málico, que também ajuda na concentração e nessa recuperação muscular. É bem interessante de ter, tá? Além de gengibre e o cravo da índia. Então, é um pré-hormonal muito bom, de uma empresa muito boa, com uma dosagem muito boa também, que vai ajudar na recuperação muscular, aumentar seus hormônios de crescimento de forma natural e de uma ótima empresa. Já o Soma Pro Ultimate da Eridium Labs, você também utiliza 2 comprimidos, tá? E nesses 2 comprimidos terão vitamina D, niacina, vitamina B6, cálcio, magnésio, zinco e selênio. Também vai ter a formulação dos MA aí, tá? Com uma dosagem um pouquinho maior do que tem aqui no Testodrol, tá? Mas não vai fazer muita diferença. Vão ter algumas coisinhas diferentes, que são no caso de selênio e a niacina, tá? Mas se a gente analisar aqui, o Testodrol GH acaba sendo mais completo. Não que o Soma Pro Ultimate seja ruim, tá? Tem uma dosagem muito boa também e é uma ótima empresa, a Eridium Labs, tá? Mas nessa composição, o Testodrol ficou mais completo. Simplesmente pelo fato de ter boro, isso já faz muita diferença. E o ácido málico, tá? Que são coisas bem interessantes pra ter num pré-hormonal. Como eu falei, o Soma Pro também ficou muito bom. Mas nessa comparação, o Testodrol fica um pouco melhor. E tem a questão do preço também. O Testodrol GH tá saindo numa faixa de R$50,00. E o Soma Pro Ultimate tá saindo numa faixa de R$80,00. E os dois vão durar pra 30 dias. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!